Música Senhoras e senhores, com a palavra, o governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Senhoras e senhores, com a palavra, o governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Assina, Romeu Zema, governador do Estado de Minas Gerais. Em exatos 30 dias, conseguiu aprovar essa lei tão importante para o nosso Estado. Exatos 30 dias, as obras, o governo da morte. E aí